Fala mãe, abre a porta pra mim. Eu sinto falta dos abraços dele. Eu sinto saudade dele. Eu sinto vontade de ver ele. Eu vou trabalhar, eu vejo todo dia, eu olho para os ônibus. Quando entra alguém dentro do ônibus, eu falo, por que o Rafael não entra? Ele me deu um abraço. Uma família destruída por um crime brutal. O assassino estava dentro da própria casa. Ele acabou comigo. Ele acabou comigo. Então, jamais eu vou retirar Kish. Ele matou o meu filho. Eu falei para o irmão dele. Ele tirou, foi meu filho, não tirou seu filho. Ele não deu para assustar, ele deu para matar mesmo, para não deixar meu filho inteiro. Quem dá cinco tiros, não dá para brincar. O vidraceiro Rafael Augusto, de 20 anos, foi assassinado pelo padrasto Marcos Gomes de Lima, que está foragido. O motivo teria sido o ciúmes do entio que Marcos sentia do enteado. Ele não admitia a relação de carinho que o vidraceiro mantinha com a mãe. Fora, no bar, eles eram amigos. Jogavam, baralho, tudo mais. Dentro de casa, tinham ciúmes. Não pelo Rafael, mas sim pelo Marcos. O Rafael, ele era um menino. Para mim, como filho, ele era ótimo. A Vila Araguaia, no Cangaíba, estava em festa. Os moradores comemoravam a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo. 3 a 1 contra a Croácia. Rafael ficou bebendo com os amigos até 5 e meia da manhã. Quando decidiu ir para casa, cruzou com o padrasto. Rafael adquiriu uma arma de fogo, caso fosse surpreendido pelo padrasto, já que ele era ameaçado constantemente. Quando os dois se encontraram por volta das 5 e meia da manhã, exatamente neste local, o padrasto pediu para ver a arma que Rafael carregava. Quando Rafael entregou a arma, o padrasto atirou 5 vezes em Rafael. Os tiros pegaram principalmente na cabeça e no peito. Rafael ficou caído neste local, já sem vida. Marcos voltou para casa com um revólver na mão e disse para a mãe de Rafael, Ana Paula, que o enteado havia arrumado uma emboscada para ele. Antes de fugir, ele chegou a pedir dinheiro para a mulher e deixou uma carta explicando os motivos do crime. Ele teve essa capacidade de enviar uma carta, pedindo perdão, pedindo desculpa, só que quem tem que perdoar ele é ele. Porque a gente tem muito mucor dele. A gente tem muito mucor dele. Eu não sei o sentimento que eu tenho por ele hoje. Rafael era casado há 4 anos. Ele deixou uma filha, hoje com 2 anos de idade. Só Deus sabe o que eu estou passando. Eu, só Deus sabe da minha necessidade, quando eu preciso das coisas, que eu tenho que trabalhar. Tudo é mais difícil criando uma filha sozinha. Tudo é mais difícil. Ele tem que pagar o pelo que ele fez. Ele tirou a vida de uma pessoa que não fez mal para ele, que nunca fez mal para ele, que nunca deu um tapa nele, que nunca fez nada para ele. Por que tanta raiva? Por que tanto ódio? Não dá para entender isso. Isso não entra na minha cabeça. Ele precisa pagar pelo que ele fez. Eu, até porque eu sou mãe. E hoje eu perdi meu filho, eu perdi ele. E eu preciso viver. Eu preciso saber que alguma coisa está sendo feita, que ele está pagando pelo que ele fez com meu filho. E o que ele paga é pouco, né? São crimes terríveis, bárbaros. Desde esses crimes cometidos em casa, crimes passionais, até esses tiroteios que eu mostrei. O cara entra no mercado e sai atirando. Por quê? Porque não respeita a lei. O cara entra num ginásio e sai atirando. Por quê? Porque não está nem aí com a lei. Por quê? Porque o politicão que você votou está lá preocupado em votar o aumento do salário dele. Para que 513, 520 caras lá em Brasília, na Câmara, se 100 já resolvia? Cada um custa quase um bilho, né? 720 cada um. Me ajuda aí, senhor. Me ajuda aí. Para que tanto político, para essa corrupção desgraçada que nós temos no Brasil? E o Brasil que atravessa uma crise terrível de educação. Aqui em São Paulo, o prefeito, segundo denúncia da Folha, que mandou passar as criancinhas que vão mal na escola. Se bem que eu acho que a campanha é natalina do Haddad, porque tem aquela história. Se você não passar de ano, o Papai Noel não te dá presente. Como mesmo o cara indo mal na prova, o moleque indo mal, ele passa de ano, o Haddad está fazendo a campanha de Natal. Todo mundo passa de ano e todo mundo ganha presente, né? Isso quando ele não pinta a X da cidade, que está bonito também, ele pinta a X. A gente pode fazer uma exposição dele de obras asfálticas no Basque, porque ele pinta a cidade pra caramba. Mais do que grafiteiro. Mas enquanto tem essa balbúrdia... Não, 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 não.